Eu venho até a sua presença, eu me pedi, me ajuda. Em nome de Jesus, me ajuda. Me ajuda. Quando eu estou ouvindo a minha mãe, me perdi tanta gente por falta de sua ajuda. Não é o que me ajuda, não é o que me ajuda. Me ajuda, não é o que me ajuda. Eu entendo com uma doença que está tratando a cada dia que se passa. Estou acabando por dentro. Preciso me subir aqui a outra camisa em mim. Por isso mesmo, me ajudo, que é o que me ajuda. Tudo a sério, seja 50 centavos, 1 real, 2 reais. Lembre-se que é muito mais que um bloco a dar a cada um e a todos de uma hora em geral. Porque Deus abençoe a todos. Me ajuda, não é o que me ajuda. Me ajuda comigo, a família, você que está passando, ao lado direito e ao lado esquerdo. Dê uma paradinha, conjetureza, por favor, come pra mim e veja. É boa coisa no meu irmão. Agora me ajuda. Me ajuda comigo, a família, 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 te deixa uma mensagem nesta manhã. Está registrado em Elisérias, capítulo 3, verso 2, a Bíblia Sagrada nos diz conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina que precisamos conhecer a Deus. Eu quero nesta manhã falar ao seu coração três razões por que precisamos conhecer a Deus, por que precisamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo, por que a Bíblia Sagrada nos diz em Oséias 6, verso 3, conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. A Bíblia Sagrada nos ensina que é necessário buscarmos conhecer a Deus, por que? Porque só Jesus Cristo tem o poder de salvar, só Jesus Cristo salva. Há que nos apóstolos, capítulo 2, número 4 e versículo 12, a Bíblia diz, e nem o outro nome a salvação, por que nem o nome é dado entre os homens que importa que sejamos salvos, se não conta no nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada nos ensina esta verdade, só a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Miserico, para que todo aquele que não lhe crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É só Jesus que tem o poder de salvar. Então, esta manhã, eu lhe apresento este Deus. Esta manhã, eu lhe apresento este Jesus, porque só Ele tem o poder de salvar o homem. Só Ele tem o poder de salvar o ser humano. Está escrito na sua palavra, aleluia, Senhor, saiba que Ele, neste mês, conheçamos e prossegamos em conhecimento ao Senhor. É tempo desta nação, deste povo, de Vera de Santana. É tempo desta nação, do Senhor. Eu, sinceramente, conhecemos ao Senhor. Não estou aqui nesta manhã falando a você de uma placa, de uma religião, de uma instituição religiosa. Eu estou lhe falando, é de Jesus, aquele que pode salvar, aquele que pode libertar, aquele que pode transformar, a púlula sagrada nos diz por que precisamos conhecer a Deus, por que está escrito na sua palavra. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, aleluia, assim que esse alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e agora tudo se fez novo. Nós precisamos buscar conhecer mais esse Deus. Nós precisamos buscar mais, aleluia, conhecer esse Senhor, que tem o poder de salvar, que tem o poder de transformar, que tem o poder de mudar a história do ser humano. e a Bíblia Sagrada nos afirma esta verdade. Eu lhe aduncio nesta manhã o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. É tempo de conhecer a este Deus. Quem sabe você está me ouvindo e diz assim, eu já conheço. Mas eu lhe digo uma coisa, o conhecimento é fruto de um relacionamento. Como é que você conhece aquele que você não se relaciona? Você já falou com ele hoje? Você já conversou com ele hoje? Então, como você vai conhecer alguém que você não se relaciona? Para conhecer a Deus, É necessário se relacionar com ele? É necessário, aleluia, andar com ele? É necessário conversar com ele? Esta manhã, aleluia, é manhã de salvação para a sua vida, para a sua família. Esta manhã, é manhã de salvação para você que me ouve. Porque eu falo para você que me ouve. Porque a Bíblia diz em Romanos, aleluia, capítulo 10, em verso 17, e a fé, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Só conseguiremos ter fé se nós ouvirmos a palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra da vida eterna, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que vivifica, a palavra que remova, a palavra que alegra, a palavra que consola, a palavra que fala ao teu coração, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero ser boca de Deus aqui para te dizer, Deus, aleluia, esta manhã quer mudar a tua história, Deus, esta manhã, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, aleluia, eu quero ser melhor para salvar a tua alma, salvar a tua alma, foi eterno, salvar a tua alma, aleluia, do fogo do inferno, sabe porquê? porque ele morreu naquela cruz, de braços abertos, foi para salvar a mim, e para salvar você, foi para salvar a todos nós, então, mesmo amanhã, amanhã de salvação, eu te convido, entregue a sua vida, para Jesus Cristo, porque precisamos conhecer, porque só ele salva, só ele tem o poder de salvar, mas eu falo a segunda verdade, porque precisamos conhecer Jesus, porque só ele liberta, eu repito, senhoras e senhores, todos os servidores, o Senhor Jesus liberta, o Senhor Jesus liberta, está escrito, na sua palavra, em João, capítulo 8, e versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade, os libertará, alabandará, subicando a Arábia, é só Jesus que liberta, é só Jesus que liberta, o poder de libertar, o Senhor humano, aleluia, e eu lhe falo, de acordo a palavra de Deus, eu lhe falo, com base na palavra de Deus, porque precisamos, conhecer esse Deus, porque só ele liberta, aleluia, só ele tem o poder de libertar, seja da prisão física, seja da prisão espiritual, só Jesus Cristo, tem o poder, para libertar, para libertar, esta humanidade, da prática, pecaminosa, do pecado, então, esta manhã, vos anuncio, e vos falo, em alto, e com som, arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado, o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado, o reino de Deus, a Nara, subi, Candarábia, amanhã, que é arrepentimento, arrependa-se, enquanto é tempo, toda essa decisão, que é Jesus Cristo, como o céu suficiente, salvador, porque esta manhã, Ele quer salvar a tua alma, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua família, Ele morreu naquela cruz, para que todo aquele, que dê-lhe a fé, não pereça, mas tenha a vida eterna, esta transformação, pela corpos cego, pela corpos anuncio, pela corpos fígios, e a corpos anuncio, e a corpos anuncio, e a corpos anuncio, Deus aleluia, em esta palavra, de vida eterna, para a tua alma, Deus tem esta palavra, de vida eterna, para a tua família, arrependa-se, enquanto é tempo, arrependa-se, aleluia, porque Jesus, Ele está voltando, Jesus, Ele está voltando, e talvez você diga, essa história, eu já ouvi muito por aí, que Jesus está voltando, os crentes falam muito isso, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quando eu digo, que Jesus está voltando, eu falo pelo menos, de duas voltas, a primeira volta, é a individual, todos os dias, alguém está partindo, todos os dias, alguém está deixando, essa terra, todos os dias, alguém está, aleluia, deixando esse solo, o que quer dizer, que para essas pessoas, Jesus, já voltou, então, se prepare, se você quer morar no céu, se você quer ter um encontro, verdadeiro com Deus, entregue, a sua vida, para Ele, entregue, aleluia, para Ele, o seu projeto de vida, para Deus, porque só Ele, tem o poder, de transformar, de mudar, de salvar, de restaurar, a sua vida, e a sua família, pela melhor, salvação, porque é, e precisamos, conhecer a Deus, porque só Ele, é a vida, só Ele, é a vida, a Bíblia Sagrada diz, em João 14, em verso 6, aleluia, Jesus disse, é o seu caminho, é a sua verdade, é a sua vida, é a sua vida, é a sua vida, é a sua vida, para você, e para a sua família, é a sua vida, aleluia, e tem vida, para lhe pegar, para nós, porque Ele tem vida, porque Ele morreu por nós, porque Ele se entregou por nós, porque Ele deu a sua vida por nós, aleluia, e a palavra do Senhor nos diz, aleluia, a sua vida, aleluia, mas eu estou me vendo, mas eu estou me devendo vida, mas a sua vida, é uma vida simples, é uma vida comum, a vida, só é vida, se Jesus estiver, contigo, e com tua família, aleluia, que Deus, Ele possa, me abençoar, que Deus, Ele possa, me salvar, que Deus, Ele possa, me transformar, e que Deus, Ele possa, aleluia, trazer força, para você, trazer alegria, para você, e que você, aleluia, abra o seu coração, para a palavra, de Deus, abra o seu coração, para o evangelho, da salvação, porque só Jesus, ele tem vida, é liberta, para você, e para toda, a sua família, aleluia, assim, para a palavra, só Jesus Cristo, salva, só Jesus, liberta, só Jesus Cristo, é viva, entregue, a sua vida, para Ele, entregue, a sua vida, para Jesus, porque só Ele liberta, só Ele salva, só Ele transforma, só Ele transforma, viva, em abundância, vida, em abundância, só Jesus, só Jesus, só Jesus, viva, viva, em abundância, não adianta, aleluia, o homem, para o outro segmento, não adianta, o homem, aleluia, ficar preocupado, com qualquer outro segmento, por aí, é só Jesus, que traz vida, plena, para o ser humano, João, 10, 10, o diabo, veio matar, roubar, e destruir, mas Jesus, veio para dar vida, e vida, em abundância, vida abundante, Jesus dá, vida abundante, Jesus tem, vida abundante, Jesus é o patrocinador, entregue a sua vida a Ele, entregue a sua família a Ele, entregue, aleluia, a sua vida para Ele, nessa manhã, nessa manhã, é manhã de salvação, e aqui, essa manhã, eu quero lhe fazer uma tênis, aleluia, colar, tomando o seu coração, eu vou orar por você, nessa manhã, aleluia, eu vou pedir a Deus, entregue a vida, para você, na vida plena, uma vida digna, uma vida, aleluia, que verdadeiramente, aleluia, você não vai se arrepender, por servir, por estar, aleluia, a serviço desse Deus, uma vida, que essa manhã, eu posso lhe garantir, só Ele, tem o poder, para transformar, só Ele, tem o poder, para entregar, para você, a lavandar, a chuva, e a candarábia, a vida plena, a vida justa, a vida verdadeira, aleluia, essa manhã, amanhã, onde Deus, Deus está falando, ao seu coração, através da sua palavra, Ele tem vida, para você, precisamos conhecer esse Deus, porque Ele é a vida, precisamos conhecer esse Deus, porque Ele, para a sua vida, e toda 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 a sua vida, aleluia, em Edeus 8, 6, 4, 13, conhecemos, aleluia, que o nosso Deus, é o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, é só Jesus, meu irmão, não adianta o homem, procurar o do seguimento, não adianta o homem, aleluia, procurar o do caminho, a Bíblia Sagrada, nos garante, está escrito, João 14, 6, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, é tempo, de pregarmos, a palavra, é tempo, de anunciarmos, o Evangelho, e talvez, alguém diga assim, ah pastor, mas deixa Ele dizer uma coisa, para que pregar nas ruas, para que pregar nas praças, a única maneira, desse povo, aleluia, e a igreja, é a igreja, vindo até eles, é a igreja, aleluia, estando do lado deles, aqui nessa manhã, representamos a igreja de Cristo, não é a igreja flaca, não é a igreja instituição, é a igreja corpo, é a igreja cristocêntrica, é a igreja que faz missão, é a igreja que vai, aleluia, ao encontro dos demais, mas essa manhã, o Senhor nos trouxe, essa praça pública, para falarmos, que só Jesus, é a vida, e você precisa, nós precisamos, conhecê-lo, a cada dia mais, porque precisamos, conhecer Jesus, eu lhe digo, porque só Jesus Cristo, aleluia, transforma, a Bíblia Sagrada, vai nos dizer, que estava lá, aleluia, uma viúva, chorando, pela festa, do seu filho, e disse, a Bíblia, que Jesus chegou, diante daquela mulher, e disse, aí mulher, não chore, mas como não chorar, tem um filho morto, tem um filho aqui, dentro do caixão, e agora, ele disse, não chore, deixa eu lhe dizer uma coisa, é porque, diante de Jesus, a tristeza, ela salta de alegria, é porque, diante de Jesus, não tem lugar para chorar, quando ele chega, ele disse, mulher, não chore, porque ele falou, a mulher não chore, porque ele tem poder, de transformar, ele tem poder, de mudar, ele tem poder, ele tem poder, de trazer vida, aonde existia morte, quando ele chegou, diante daquele velório, lá em Aiei, em Matinho, capítulo 11, Lázaro, já estava morto, há quatro dias, ele diz, olha, eu vou mudar, e chora, olha, olha o que é que eu faço, não importa, quanto tempo tem, que você está precisando, de uma resposta, de uma providência, de Deus, de um milagre de Deus, eu quero lhe dizer uma coisa, creia no Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder de mudar, ele tem o poder de transformar, ele tem o poder, aleluia, para fazer, aleluia, o alvoroço, se transformar, em paz, é só Jesus, que tem o poder, meu irmão, creia na palavra, creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, porque ele tem poder, ele tem poder, para mudar a história, ele tem poder, para transformar a glória, e a palavra do Senhor, nos da vida, nos da verdade, a palavra do Senhor, é esperante, o Senhor, eu estou lhe pedindo, eu estou lhe pedindo, eu quero lhe pedindo, em paz, anuncia bem, a dor, eu vou lhe pedindo, eu vou lhe pedir, eu vou lhe pedindo, Não deixe me ver a mão. Venha em cima, me ajude pela mão de Deus. Eu me sento com um bom homem que está no mercado de dificuldade. Mas não está para a família direita, ela me esqueça. Não é para a família, não é para a família. Estranha, coisinha mudando a história, e os povos mudando a história daqueles que creem que essa manhã me encontro e lhe falo com muita propriedade o evangelho mudou a minha vida, o evangelho transformou a minha vida. Oh, Senhoras e Senhores. Estão pegando por aí o evangelho do desrespeito, o evangelho da briga. Então, Senhoras e Senhores, foi o evangelho de Jesus Cristo. Foi o evangelho, aleluia, de Jesus Cristo. É este evangelho que muda, é este evangelho que transforma, é este evangelho que traz vida, é este evangelho aleluia. E cada mãe, e cada pai, e cada jovem, e cada criança, porque é muito vida. É um amanhã de salvação. É um amanhã de salvação. Alabandarassu em Mandarabia. Quem sabe, Satanás tentou lançar no seu coração, meu irmão, aleluia a dúvida, a incredulidade. Quem sabe Satanás ter tentado falar que você, aleluia, vai viver uma vida de desonra, de desprezo, de humilhação. Mas essa manhã, se você crê na palavra do Senhor Jesus, se você crê no evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, Deus vai mudar para o Espírito Santo. Alabandarassu em Mandarabia. Deus, Ele te trouxe aqui, não foi ateu nem a povo. Se Deus te trouxe aqui, é porque Deus quer mudar. É porque Deus quer transformar. É porque Deus está dizendo, eu estou contigo. Talvez o homem está dizendo, acabou, não tem mais jeito. Talvez Satanás está martinizando a tua mente e dizendo, não adianta tu mais orar. Não adianta tu mais buscar recursos. Não adianta tu mais buscar recursos. Não adianta você aportar, mas creia na palavra de Deus. Jesus lhe trouxe aqui nesta manhã para dizer, eu, Senhor teu Deus, sou Deus que estou vivo e me darei a tua história. Cagaçura, bacantarabandarassélia. Esse é que é Deus. Esse é o Senhor. Esse é o Deus que muda a história. Aleluia. Então, a Deus amucina este amanhã. O evangelho da salvação. É o evangelho, aleluia, que transforma. É o evangelho que restaura. Aqui não tem, aleluia, sí. Aqui não é brincadeira. Aqui tem palavra. Aqui tem, aleluia, o evangelho da transformação. O evangelho, aleluia, de Jesus Cristo. O evangelho, aleluia, aonde se prega o que a Bíblia Sagrada ensina. Eu deixo para a sua meditação. Eu deixo, aleluia, nesta manhã para a sua vida. Esta palavra de vida eterna. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua família. E que você guarde em seu coração esta palavra. Que você possa abençoar em seu coração esta palavra. Porque só esta palavra transforma. Só esta palavra restaura. Só esta palavra que dá vida e vida em abundância. Aleluia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Meu Deus, meu Pai. Abençoar a cada uma daqueles. Que ouviram a tua palavra. Que a tua bênção, meu Deus, esteja sobre eles. Que o Senhor esteja guardando. Que o Senhor esteja protegendo. Que o Senhor esteja, meu Deus, nesta manhã. Abrindo porta. Que o Senhor esteja, meu Deus, arrancando todo desespero. Arrancando, meu Pai, toda angústia. Arrancando, meu Deus, todo medo Meu Deus, dá força, dá alegria ao teu povo Traz, meu Deus, sobre a tua igreja Aleluia, alegria, força, ânimo, saúde Assim nós oramos, assim nós abençoamos A tua igreja, o teu corpo Essa manhã, em nome de Jesus Cristo Te dá prazer Aleluia, em que Deus e Cristo Possa abençoar sua vida Possa abençoar sua família Possa abençoar sua casa Possa abençoar o seu lar Aleluia Se você quer reconciliar com Jesus Eu vou orar agora por você Reconciliação Tem alguém nessa manhã que quer reconciliar Tem alguém nessa manhã Aleluia, que está afastado E quer tomar decisão Levante a mão Aleluia, não tenha vergonha Deus quer mudar sua história Deus quer mudar sua vida Deus quer mudar sua família A lavandar a sua vida A lavandar a sua vida A lavandar a sua vida Se tem alguém nessa manhã Põe a mão no seu coração Aleluia, Deus Abençoa aquele que reconcilia contigo Nessa manhã Abençoa, meu Deus Que estão me dão sem nada Se entregando a ti Como suficiente salvador Assim nós oramos Assim nós declaramos Tuas bênçãos Em nome de Jesus, ó Pai Dá vitória A teu povo Dá vitória A tua igreja Dá vitória A cada um Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Que Deus abençoe A cada um dos meus irmãos Em nome de Jesus Cristo Que Deus abençoe Amém